E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeozinho no dia de hoje e hoje o airdrop é dessa plataforma Swap Raw a gente vai fazer ele rapidinho porque esse é um vídeo de última hora às vezes os airdrops se acabam muito rápidos e a gente não quer que vocês percam essa oportunidade, ok? eles dizem aqui que o airdrop será distribuído dia 16 de fevereiro então vamos simbora ganhar essas moedas pra gente não perder tempo, beleza? então eu vou fazer junto com vocês agora se inscreve no canal, já deixa aquele like e vamos simbora ganhar essas moedas agora primeiro você vai, quando você der clique aí no link da descrição você vai abrir essa página abrindo essa página você vai clicar aqui login e ao clicar login nesse botão pequenininho aqui você vai colocar sign up, ok? colocou sign up, você vai colocar seu nome, seu sobrenome seu e-mail vai escolher seu password secure code, creio que deve ser esse aqui ok? ok, eles mandaram pro e-mail um link de ativação aí então a gente vai no e-mail pra pegar esse código de ativação abre lá o nosso e-mail, pega o código de ativação esse é o meu código de ativação aqui, ok? vou copiar ele aqui ah, não tá dando pra copiar então 012916 012916 send ok, ativou nossa conta ativou nossa conta a gente vai rapidamente aqui ele já dá toda a informação aqui o nome do token o símbolo, o número do contrato casas decimais quanto que tem disponibilidade tudo direitinho aqui e o airdrop vai ser distribuído como eu falei dia 16 de fevereiro de 2021 então vamos aqui na barra lateral esquerda tem um botãozinho chamado airdrop você clica aí no airdrop aí você vem aqui ao lado esquerdo e clica airdrop clicou airdrop ele vai dar aqui as tarefas telegram, telegram, facebook, médium, twitter, youtube ok? e aí eles dizem aqui o airdrop é muito simples siga os passos e o airdrop será distribuído dia 16 de fevereiro de 2021 então vamos lá primeiro aqui telegram vamos clicar nela abriu telegram entrei no grupo ok? volta lá outro aqui do telegram abri entramos no canal do telegram vamos colocar o nosso username aqui do telegram colocar minúsculo certinho pra depois não dar problema ok? e o canal também que a gente entrou lá no canal deles do telegram facebook então clica lá no facebook ele já abre diretamente você dá seguir ok? já estou seguindo a página e eles pedem o meu usuário do facebook ok? já seguimos no facebook vamos colocar meu username no facebook aqui tá é... a próxima é médium eles vão abrir lá o médium o bom que já abre direto você só faz apertar seguir e já vou pegar o meu username do médium meu username do médium twitter vamos lá a gente abre o twitter segue eles no twitter meu username do twitter aí já tá é... eles pedem para a gente twittar ou seja compartilhar o último post deles e tem que mostrar a url aqui tá o post fixado então eu vou entrar aqui já vou twittar twittei eles pedem url do twitter compartilhado então eu vou aqui no meu perfil e vou pegar essa url copiar link para o twitter ok a url do compartilhamento e o meu endereço de ethereum gente lembre-se trust wallet myether wallet metamask não coloque endereço de exchange coloque endereço de dessas carteiras que são as carteiras que recebem token erk20 ok então vou colocar o meu endereço de ethereum aqui da trust wallet você vai lá clica ethereum normal eth pega o endereço que diz depositar clica aí copia esse endereço e cola aqui colo aqui meu endereço de ethereum lá da trust wallet vou seguir no inscrever no canal deles lá do youtube só por questão de estar inscrito e vou colocar save ele diz aqui aguardando a aprovação o final do do balanço será feito quando você completar quando as tarefas forem confirmadas lá eles vão confirmar individualmente cada tarefa aí conferir tudo ok save ok informação update eles dizem aqui que eu tenho 50 swp rl e vamos aguardar agora vamos ver quanto vale essa 50 swp rl vamos olhar aqui eles falam aqui que já venderam quase todos os tokens porque a ICO que é a venda dos tokens começou dia 12 de janeiro então eles dizem que o preço na ICO está esse aqui 0.0015 ethereum então vamos colocar lá a gente coloca aqui coloca multiplicado por 50 unidades da moeda da 0.0075 que se a gente multiplicar por o preço do ethereum 1.350 em média dá 10 dólares e 12 centavos se a gente colocar em real a 5.45 dá 55 reais aproximadamente aí então vamos lá torcer para que essa moeda pague torcer para que a gente receba já esses tokens é tarefa fácil e rápido e eu não vou sossegar até você encher o bolso de satoshi e realmente daqui a 5 anos poder mudar a sua vida com vários tipos de investimento diferente inclusive ações e fundos imobiliários que eu ainda tenho que começar a trazer aqui no canal que ainda não trouxe isso para você mas logo em breve eu vou estar fazendo beleza tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo tchau